A ciclovia está sendo usada para depósito de material de construção no bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte. A reclamação é do Diogo dos Santos Tomé. Veja aí. Estamos aqui na avenida Tereza Cristina, que olha, diante de mais uma falta de respeito aí com o ciclista. Aqui ó, ciclovia, e aqui cheia de entulho, material de construção, massa de cimento. E essas massas de cimento, a gente sabe, né, que isso depois que termina, os restos ficam e continua atrapalhando do mesmo jeito. A prefeitura gasta aí o dinheiro fazendo a ciclovia para o povo e é isso que acontece, a falta de respeito com o cidadão. Em frente aqui o número 4.800. A prefeitura de Belo Horizonte disse que vai vistoriar a ciclovia e que quando for constatado material de construção e entulho na via pública, o responsável será notificado para fazer a remoção no prazo de um dia. Se o dono não for identificado, a SLU faz a limpeza. Qualquer pessoa pode denunciar as irregularidades pelo telefone 156. E você pode mandar para a gente seu vídeo, tá aí o WhatsApp 8814-1360. Se quiser falar conosco é no 3237-6085. Oportunidades de emprego com carteira assinada oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. Duas vagas de faxineiro, salário de R$ 1.009. Trinta vagas para servente de obras, com salário de R$ 908. Duas vagas para assistente de vendas, salário de R$ 960. Sete vagas para operador de telemarketing, salário de R$ 912. Outras vagas no site da Prefeitura, pbh.gov.br.